E tem também o vilão Cleo Pires, que é aquele sensual com unhas enormes que ferem as pessoas do elenco. Você em algum momento deixou de ver a novela como um desafio? De... deixei. Ou não, deixou. Deixei. Ih, polêmica, música de polêmica. Vai, queridos! Polêmica da audiência, vamos lá, vamos lá. Polêmica, música de polêmica. Essa é a música de polêmica? Essa é a música do pica-pau. Esse não é um momento tenso, é um momento descontraído, a gente não tá fazendo nada demais. Veja, olha os confetes, é um momento muito tranquilo. Você pode falar com isso, mas num dado momento, você resolveu não renovar o seu contrato com a Globo, não foi? Veja, eu estou perguntando numa boa. Ah, que bom. E eu vou responder super numa boa, dizendo que... Não, acho que por isso, eu precisava de um desafio novo como ator, eu precisava brincar, me explorar um pouco mais, entender um pouco mais. Eu acho que eu senti em algum momento que eu já tinha usado o meu repertório, eu tava me emendando há muitos anos, eu precisava morar fora, entender o mundo, viajar, ganhar, sabe? Ouvir mais, ver mais. Então, assim, foi uma necessidade minha mesmo, de me explorar um pouco por isso. Eu acho que eu me repeti muito tempo nesse nível de personagem, por mais que eu tentava distanciar, era sempre essa coisa do mocinho, sabe? Eu ficava sempre dentro de um padrão de personagem que eu tinha uma necessidade muito grande de sair e explorar coisas diferentes. E você fica tranquilo em cena de Luís? Cara, eu fico, sabia? Quando tem o porquê, quando tem um sentido pra cena, quando é uma coisa gratuita, besta, não, pela audiência, entendeu? Se é que isso dá audiência, mas enfim. Não, mas quando é uma coisa, sabe? A minha audiência dá, não. Porque tem uma coisa também, e o estúdio frio, eu sei que é só mata, só fica a zona grande porque dá um nervoso, né? E aquele coque-soque, você sabe o que é isso, né? Coque-soque? Não. É o quê? É uma meia... Não tô pensando em estar falando isso aqui, gente. Ah, eu quero um coque-soque! Coque-soque... Esse é o quadro de soque-soques. O que é soque-soques? Eu acabei de não renovar meu contrato, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu tô aqui acabando com a minha carreira. Mil reais pra não ter soque-toques. Tá bom. É o seguinte, é uma meia que você coloca tudo... Pra dar volume? Não, você fica nu e coloca uma meia com tudo que tem direito dentro, né? As partes todas, e você embrulha naquela meia pra você não encostar. Gente, mas coitada, não fica um pau super triste assim, ó? Fica! O que dá é bem difícil, mas usa-se, né? Até por respeito à parceira, à cena, pra não encostar. Não, isso é fundamental mesmo. Desculpa, tá dividindo isso com vocês. Não, a gente gostaria até de ver imagens. Infelizmente, não temos. Você sabe que tem aquelas coisas ruins, na verdade, da fama, onde você fala uma coisa, as pessoas deturpam o que você fala e inventam o que elas quiserem. Tem, muito. Vamos viver isso um pouquinho? Isso é o quadrinho soma. Peraí. O que você não faria por dinheiro nenhum? Por dinheiro nenhum no mundo, deturparia uma frase que foi dita por uma pessoa. Extra, extra, pigosa e transaria por dinheiro. Extra, extra, pigosa e diz, nem por dinheiro comeria Pedro Bial. Extra, extra. Alice com a boca cheia de dinheiro discorda de pigosa. Quem é a sua inspiração como ator? É nacional ou internacional? Extra, extra. Cheirado de maconha, pigosa e não tem resposta em programa. Extra, extra, Marco, pigosa e não cita Alice Braga como referência. Pigosa, se você falou que gosta de sair da zona de conforto, então vai pra lá, vem pra cá, Alice. Vai, Alice, vem, pigosa e... Agora, agora. Cara, que delícia é isso, né? Por isso que as pessoas fazem isso. Nossa, peraí, que delícia é isso? Você tá bem depois do seu bebê? Extra, extra. Alice Braga não deixa o repórter falar. Ela fala em cima dele. Eu tô acostumado. Extra, extra. Alice Braga não deixa o apresentador da Globo falar e fala. Só deixa o falado da Record. Diga uma coisa. Extra, extra. O apresentador perde a fala com a Alice. Já estiveram juntos no ano passado e rolou uma gravidez cutânea que ele tirou. Com o que você quer trabalhar e por quê? Eu quero trabalhar com teatro porque eu nunca fiz teatro. Extra, extra. Alice Braga não quer trabalhar comigo. Extra, extra. Alice Braga diz trabalho com chiatsu. E não quero trabalhar com pigosa. E nega. Beijo puxado pela perna de tatá. Você já teve contato com animais exóticos? Extra, extra. Alice Braga diz minha virilha é uma chinchila. Extra, extra. Alice Braga é presa traficando animais entre Hollywood e Rio de Janeiro. Extra, extra. Alice Braga toca em Marcão no programa de TV. Não, viajou. Não, passou. Animais óticos? Não, não foi legal. Não foi legal. Não foi legal, cara. Eu admito, eu sou animais óticos. Não, não foi legal. Eu sou animais óticos. Não foi legal, cara. É, parece que não. Porra, vamos lá. Triste. Quanto tempo você demora, em média, no banho? 20 minutos. Extra, extra. Vai. Alice Braga toma banho rápido e diz, sou a favor da Lava Jato. Extra, extra. Alice Braga se toca no banho e goza em 20 minutos. Quem? Goza por 20 minutos. Maravilhoso. Obrigado por acabar. Tua parte é para nosso programa, que virou 1500 anos de Cristo.